O primeiro contacto com o karting foi com o Luís Filipe Figueira da Silva, em São Caetano, em 77. Em 77 o Luís Filipe ia um treino para São Caetano, não havia carro do mundo, havia uma corrida de kartos no Liceu do Manuel II, na pista de atletismo no Porto, e eu fui ver, o meu pai estava na ACP e há muitas provas, eu fui atrás, pronto, e apaixonei-me por aquilo. Podia me ter apaixonado por uma rapariga, mas na altura... Isso é antes ou depois de camarade? Antes da guerra? É depois de camarade. Depois de camarade. É depois de camarade. Começou ali, depois do Luís Filipe, um tipo que deixa imensas saudades, acho a todos vocês, o Luís começou-me a puxar e tal, e o meu pai disse que se eu passasse no segundo ano do ciclo, ou se dispensasse dos exames, dava-me um kart. Nunca o estudei tanto. E antes de estudar e copiar, dispensei a tudo. Chegaste a correr numa feira de Viseu à noite... São Mateus. São Mateus, que era organizado pelo Benfica, e com a Jeja contou-me este fim de semana que a bandeira vinha tudo alinhada, e a bandeira de partida era uma bandeira do Benfica encarnado, e então começou tudo a travar, pensava como é a bandeira vermelha? Tipo, a espetarem-se para o palco e não sei... Fizeste essa prova? Não. Tens 9 anos, 10 anos, não? Tenho 12 anos, e depois eu dispensei e tal, e fui experimentar um kart que era da Alara, que era um engenheiro. Da Alara? Sim. Não tem nada a ver com esse kart? Não, não. Era o pai do Pedro Alves e do João Alves, que era um kart, um Beetle, com motor Maclock, uns motores de Mortacerra. E, pá, o meu pai deu-me esse kart e disse ao Luís Filipe, pá, eu só o deixo correr, andar de kart e correr se fosse a tratar dele, porque eu não tenho tempo para ir com ele, e o Luís Filipe, claro, queria vender o kart. Ah, o senhor Mato Chaves, eu tomo conta dele e tal. Se o meu pai soubesse que ele me ensinou... E começou aí, comecei a ir às provas, correr. E o seu engenheiro, como é que foi? Não, mas é que depois, isto até por ordem, nós a seguir, a que começares, o que vai é logo a seguir. Eu lembro-me que nós fizemos o volante Prato ao Luís Filipe. Já o Manoel andava louco. Já o Manoel andava. Ah, mas não sejam muito mais novos, porque eu tive que esperar, eu tive o kart de dois anos sem ter idade para correr, tive que esperar para os quinze anos. Não pense... O piloto mais português, o piloto mais novo a correr foi o Pedro Leite Faria. Correu com quinze anos, no dia em que fez quinze anos, começou a correr aos quinze anos, e era a idade que se podia... Na altura. Na altura. Na altura, você já se podia correr aos doze, onde? Doze, doze, doze. Eu fui aos quatorze. E eu era aos treze. Eu fui no ano que fazia três. Eu tive que esperar também. Comecei aos treze, mas já se podia antes. Não era mais cedo. Não, a primavera foi dos primeiros... Foi. Em mil novecentos e 83. Deve ter corrido quando começou a primavera mesmo. Não, então... O meu irmão Bruno tinha doze anos, sim. Começa a correr em oitenta e cinco. Doze, é mais novo. Eu, como sou o único, tenho que ir bom a morrer aos países. Este tempo começa a correr em oitenta e cinco. É muito sério. Nós começamos a correr em oitenta e três. Exato. Tu começas a correr. Oitenta. 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 Apatacular. Oitenta. Num côitat. ymi. Foi o impulsionador doaitan, que foi o grande passe para ti. Tu começas com quinze, e nós podemos começar a correr no ano em que fazemos treze. Noé treze. No ano em que fazemos treze. Vájo. E eu não fiz as duas primeiras corridas que só fazia em junho. E automóveis. E depois vai… Eu era a partir dos dezesseis. Dezissete, é de fantasmas. Eu não fiz as primeiras porque não tinha carta, tinha de ter carta, Ah, vocês são meninos à minha beira. Eu também não quis experimentar, não é? Porque na minha altura tu ias ter um ano de carta. Só aos 19, não é? Dos 18 aos 19 era o estrelado, sabes o que é um estrelado? Não sabes? 90 atrás, tinhas de ter um 90 atrás do carro, e não se podia ter a licença desportiva com 90. Portanto, eu só podia começar, eu e toda a gente, aos 19 anos. Tinhas de ter um ano de carta para tirar... Mas é com 17. Nicas, os horas passaram, o Nicas, vem connosco do Karting e vai contigo um ano mais cedo. Tu vais em 88... 87? Tu vais escrever o meu livro de memórias. Já sabes que isto aqui é engenheiro, não estás a falar de... Mas ele vem em 87 e ganha em 88. Isso mesmo. Porque eu não estava lá. Tu vais em 89 e ganhas em 89, e o Nicas vem em 88. E nós, depois o Manel é 91, ganha em 91, ganha em 90... Vocês foram todos campeões de Fórmula Focus? Todos. Tiveram sócio, não correu comigo. Alguns, o único que venceu só num ano foi eu. Foi. Alguns repetentes. Alguns repetentes. Eu, no primeiro ano completo que fiz, também ganhei. Ah, ganhei. Mas andaste a tirar no primeiro ano. Aliás, eu ganhei no primeiro ano e afinei-te o carro. Afinaste-me no primeiro ano. O teu carro passou para mim. O teu carro passou para ti? Sabe quem ganhei esse carro? Não, não, não era o mesmo. Ah, ganhaste. Tu correstes com o carro de 87. Ah, não era o mesmo? Era. Não. Eu ganhei com... 86. Simões. 86 Simões e 87 eu. 85 Simões e... Não, não, 86 eu. 86 eu. 87, 87... Quem ganhou o carro de 86? Quem ganhou em 88, então? 88 foi eu. Esse carro. Depois foi o carro de 87. E eu ganhei o carro de 87 com o mesmo. Pois. Ninguém ganhou com o meu. Ninguém ganhou com o meu. Começa uma história grande, o carro dele é o carro que vai fazer ganhar tudo o que é diabólico. Este tinha 86, este tinha 88 e este tinha 89. Sim, mas já se és diferente. Foi um carro bem afinado por ele, na altura. A decoração. O Sobaste era o... Era o Tud Mateus. O Sobaste era o gênio de tudo, não era? Era o grande... Mas nós temos, em relação a ti, temos a sorte da Fórmula Opel, tu ainda não apanhas a Fórmula Opel. A Fórmula Opel foi um campeonato. A Opel estava eu em Snedertand, andado a 3.000, e lá a mim deu cabo de barreira, não sei se já pagaste a barreira, destruíste a barreira. E a Snedertand? Ele bateu muito. Bateu... Em Snedertand? Eu também lá bati, já. Em um fórmula, a quórmula, a outra a seguir... A bone hole, que é aquela curva que faz um... Ias muito depressa. Se acabasse a volta... Mas normalmente é sempre assim. Eu lembro-me da Bandeira Vermelha, nós estávamos lá na garagem do David Sears, que era dentro do circuito, e eu li... E pá, em português, pá, que vergonha. Mais da minha terra, pá, os ingleses chateados tinham que reconstruir a barreira. Mas esse é um ponto, naquela altura, no final dos anos 90, 80... Está ali ele e o senhor. E que era mesmo, nós íamos para lá... Vocês te sentirem? É, nós íamos uns desgraçados. Nós íamos uns desgraçados. Nós íamos uns portugueses. E quem são estes portugueses hoje em dia? Tu chegas... Ainda este fim de semana vindo de Zandvoort. Aí é um orgulho, um tipo chega lá, quando fala do Pedro, do Diogo, que foram lá campeões da Taça das Nações, e tu ganhaste o Masters... No Sandvoort, são muito conhecidos, no centro da Amsterdam também, os dois... E vocês... Tu depois vais... E ele olha, estava com o Sol Spiri, quando tu bateste, em Snart. Sol Spiri. Estavas a conversar com o Sol Spiri, e éramos colegas de equipa. E ele a fazer assim... Ninguém diz portugueses, pá, portugueses. E estragam qualquer circuito. O que estragam nada ajudou-nos muito. Nos últimos anos, então... A imagem de Portugal ajuda em tudo. Eu acho que nós agora temos o que nos faltava na altura. Na altura, temos, graças a todos, acho que temos um prestígio lá fora e um nome que já... faz com que haja uma certa tradição e um certo respeito, que não havia Dantes. Dantes, nós, Inglaterra, em 87, qualquer brasileiro que cheiasse lá era respeitado. Primo do Fittipalde? Não, era respeitado, não. Por causa do Chico Serra. Vinha mais um campeão, claro. Do Nelson Piquet, do Nelson Fittipalde. Mais tarde, o Senna. O Senna era muito recente ainda, em 86, o Senna brilhou em 83. Brilhou, mas brilhou muito, em 83. A função que querem... A forma fora de 2 litros, a forma fora de 2 litros, ele deixou lá muita boa impressão. Mas antes, não é? O Chico Serra fez muito bem. O Nelson Piquet, o Emerson, todos tinham um nome, tinham feito muito bem. Campeões do mundo. E, pá, qualquer brasileiro que chegasse connosco, no mesmo ano, imagina... Nico Palhares. Nico Palhares. Nico Palhares. Entre outros. Ou o José Cordo. É pá, eles já chegavam lá e eram logo respeitados. Não portugueses, mas... António Simões. Pedro Mato Chaves. Não me contava puto. Acho que hoje em dia já não é assim. Acho hoje em dia humilde que lá, por exemplo, estamos a ver agora, aí lá para fora, acho que o último terá sido o Henrique Chaves. E isso mesmo? Não sei, não tenho que falar com ele, mas não sei, mas acho que ele, ao chegar às equipes e ao ser português, tem outro respeito que não tinha, mas isto faz-se ao longo de... 3 anos. Vocês, tu fazes fórmula fora e depois fazes 3.000. Eu lembro que tu, eu lembro que tu fazes 3.000 uma corrida, a última corrida tua de 3.000, também a tu vais fazê-la. Ou é o Simões? O Simões. É o Simões. Eu o 3.000 faço só testes. O Simões fez da Huntington na última do ano. O Diogo sentou-se no 3.000 e achou que aquilo não era carro para ele, era... Foi, era muito confortável. Era muito confortável, é. O António? Era um... O Diogo. O Diogo, quando se sentou a primeira vez no 3.000... Foi achete desconfortável, não tinha ar-condicionado, não tinha ABS... Não, mas o carro... O carro... É um carro... Vim da boca deste... É tipo animal. Comparado tudo e de outros carros. Era espetacular. Era um kart grande. Era... Era... Era um duro. Sim, era muito magnífico. Sim, era muito magnífico. Era pesado. Era muito barulho... Mas o carro era muito giro, pá. O carro nas primeiras voltas era assustador. Era assustador, é. Ah, sim, sim. Nós testámos em Silverstone, não foi? Primeira vez. Nós testámos lá os dois. Silverstone ou Magnifico? Eu já não sei, mas acho que foi Silverstone. Foi por cá, era ser assustador. Eu fui no Malboro. Não foi? Foi, foi. Coelho. Sim. Magnifico. Foi Magnifico. Menos mal. Silverstone é um bocado puxado para a primeira vez, num 3.000. Silverstone, antigo. O nosso. Eu depois voltei a andar, mas foi no... Cops, Beckett, Stove. O antigo no Silverstone com o 3.000. O 3.000 para a primeira experiência, um bocado. Não, não é. Era um bocado... O 3.000 era engraçado, pá. Às vezes se fosse no... E era um salto. Quem é que andou o Silverstone mais pequeno? Ah, sim, sim. O mais pequeno não fazia mal ninguém a ninguém. Do próprio... Toeira foi enorme. Mas do próprio... Da GM Lotus, que já era assim da forma fora. E depois a própria 3 para o 3.000, ainda era um salto grande. Era um salto... Sim. Era porque o 3 tem pouco motor, não é? A Fórmula 3, não é? Ah, o 3.000 era um pouco motor e pouco chassi. O motor cantava bem, pá. Muito bem. Cantava bem, aquilo... Era bruto como tudo. Era bruto, pá. Era bruto, era bruto. Era bruto. Eu ainda testei um dia com um Nippon. Ainda fui ao Japão. Olha... Olha... Manel, bons pneus. Como? Bons pneus. Bons pneus. Aqui em cima a gente andava da Ivano. E bons chassi... Lá em baixo eram bons pneus, pá. Britson, Lopp... Como é que me esqueças a experiência? Eu não me esqueça de ser meu colega de equipa e fazia também a Nippon. E tinha pneus de qualificação. Tinha o sétimo tempo da garelha daquilo lá da Fórmula 1. É verdade. Os gaios interessados em Suzuka, aquilo era o máximo. Aquilo era... Eu andei lá uma vez na 3000 a fazer um teste de pneus para a Britson. E aquilo... Os gaios tinham para ir sete compounds diferentes. Outros sete para chuva. E eu fui pela Britson. E eles pouco falavam com o piloto. Pá, tiravam as temperaturas e tal. E eu podia falar e eles... Não, não. Vai, vai. Mais, mais, mais. Qual é a diferença? Eu ia falar... Isto de ser puxado antes do 3000, já eu estava... Ainda estava eu na Fórmula 3. Eu lembro-me perfeitamente. Nunca me esqueci. Este fim de semana eu contei essa história. O Lamizide estava connosco em Macau. Foste lá só ver como convidado. Tinhas ganho a ficar em sumos. Em 92 para ir, não foi? E eu fui lá correr a primeira vez na Fórmula 3 em 94. Já vim... Foste lá só ver? O quê? Fui convidado. Fui convidado para ir ver. Eu conheci o piloto. E então... E então... E então ele... Quem é que já foi a Macau? Já fomos todos a Macau? Já. Eu não. Vamos... É o melhor circuito do mundo. Para mim é. Eu lembro de sair do carro. Aliás... O Diogo não acha. Tu não gostas? Eu gosto do circuito. O circuito é que não gostou de ti. Vamos lá para o carro que ele vai. Mas eu estava... Eu estava... Eu saí do... Do treino. Ainda estava eu sentado dentro do carro. E está este gajo. Olhar assim. Para não me esquecer. Daquelas iguais que não estive vendo agora. Para o resto da vida. Olhei assim para cima. Ele disse assim. Estás... O termo foi mesmo esse. Estás cansadinho. E eu disse assim. Epá... Eu estou... Um ano fantástico de forma 3. Tenho mais um se calhar. E se tudo correr bem. Estou a 3 mil. Tenho que mostrar que sou piloto. Não vou dizer este gajo. Estás cansadinho. E disse. Epá... O Pedro todo morto. Pois é. Estes dois são todos. E hoje em dia. Eu sempre conto esta história. Toda a gente vai a Macau. A primeira vez. E as primeiras voltas. As primeiras voltas. É a vacura. Não respira. Não respiras. Não estás habituado. Então eu conto esta história. E conto isto sempre. Tudo lá. Me hesito de me dizer isso. E é verdade. Tipo. O primeiro grande salto que eu tenho. Não é na Fórmula 3. É no final da Fórmula 3 em Macau. É lá. A preparação para muito louco seja. Mas o tipo tem que fazer aqui alguns estágios no meio. E um deles era fazer Macau. E era depois fazer o 3.000. O 3.000 aqui no Estoril. A primeira vez que eu andei num 3.000. Também faz confusão. Na altura ainda não era aqui. E para chegar à caixa na parabólica. Aquilo era fácil. Exato. O 3.000 era brutal. E eram boas corridas. Eram corridas já muito maiores. Vocês fizeram um. Tem essa experiência. Com certeza que eu não tenho. Mas eu lembro-me do Rubinho dizer. Que era mais difícil fazer o rujo num 3.000. do que fazer um Fórmula 1. Era o que ele dizia. Era o cara dele. Ele também foi para a Jordan. E Jordan era um chasse espetacular. Um carro espetacular. Com maior apoio aerodinâmico. Jordan era um chasse espetacular. Mas o Montermini na altura. O colega do Rubinho andava melhor que ele. Incrível o que pareça. O Montermini. O Montermini. O Montermini. O Montermini. Bons motores. Fazia-se a fundo. Anima a 10. Fizeste a fundo. Fizeste a fundo. Claro. Mas difícil. Todas as voltas. A corda na garganta. Pá. Não. Acho que não. Primeiro os novos. Qualificação. E a corrida. Ainda te lembras a primeira... Deixar respirar. Mas depressa. Depressa com o Murocar. Muito depressa. A pista é igual. A pista é igual. A escapatória é diferente. Agora podes errar. Mas é daqueles circuitos. É assustador. É a primeira vez que eu vou a... Eu tenho sempre boas recordações de vossas. Por causa disso. Estou de Macau. E a primeira vez que eu vou a SPA. Estamos os três aliás. Na Fórmula Opa. Em 91. Estão vocês os dois a discutir o campeonato. Eu sou o historiante. E que tu fostes dar uma volta comigo a SPA. E nunca me esqueço disso. Dizeres de... Pai, o tipo aqui tem que ser... Deixar o carro. Rodar. Lembras disso? Para mim foi o melhor professor do mundo. O Diogo? Deu... Todos os primeiros... Este tipo é bem formado. Não me parece, mas é bem formado. Não, foi assim. As cinco estrelas andavam comigo na mão. Como tu andavas. Muito errei. Ajudava muito. Eu só me arrependi mais tarde. Assinei-lhe mais. A história do aluno fica melhor que o professor. Há sempre... Os brasileiros mais, acho eu. Os brasileiros pelo menos... Mas pelo menos somos mais sinceros uns que os outros. Sim, sim. Mas os brasileiros a ideia que eu tenho é que eles foram ajudando... Sabes que eu acho que os portugueses que estão a crescer nos cartes, que eu não conheço, não estou agora a seguir muito, pedem pouca ajuda. Eu pensei que os meninos... Seria normal, não é? Seria normal, pá, pedirem mais ajuda. Não sei quem é que alinharia em dar ajuda ou não, porque há pessoas que estão envolvidas, há outras que estão noutra vida, a trabalhar e não têm tempo e não podem ajudar. Mas, por exemplo, não sei... Você, Pedro Lamy, não sei se estando em atividade, se alguém lhe bate à porta a pedir umas recomendações aqui, acho que pedem pouco. Não, pouco, 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 pouco. Eu acho que, por exemplo, os brasileiros pedem mais, pá. A cem por cento. Isto terias disponível, claro. Mas, gente, porque vamos jantar, vamos falar sobre aquilo, dar a opinião, o que é que é melhor, quais foram os passos, os erros que nós cometemos. E mais, Pedro, pedir para te apresentar alguém, no padlock, pá, gostava de conhecer aquilo aqui, mais de introduzir os miúdos. O problema é que os pais dos miúdos acham que nunca correram, mas têm mania que percebem de corridas. E morreu aí o assunto. Eu acho que agora é um grande fosso, agora não tens, tens o Henrique Chaves e... Não, ninguém. Não há ninguém. Entre o António... Eu acho que hoje em dia é muito complicado. E, de facto, hoje em dia não há responsas para automobilismo, não há. Ou há negócios, ou há... E eu acho que é o que está a acontecer hoje em dia. Eu também vejo visto por experiência. Eu trabalho muito com o Pedro Conceiro hoje em dia também na área de sponsorização. É muito mais à base dos eventos que organizamos paralelamente do que propriamente um sponsor para correr em automóveis. E eu acho que é por essa razão que agora é um fosso. Como? Não é guita. Senão eu não me dizia para ir em ter com o amigo. Nunca me pagou um jantar em 30 anos de carreira. Não, mas isto porque é um fosso agora grande. Não há ninguém. Não há pilotos portugueses. Não há, não se consegue. O meu nível inteiro é que arranja-me um patecínio. Complicado. O Pedro estava a falar e isto é um ponto delicado, mas ele tem toda a razão. E eu tenho essa experiência porque nós tivemos uma equipa, o Nuno e eu tivemos uma equipa de cartos. A melhor equipa de sempre. É que depois eu não gosto porque eu gosto de ser relativamente modesto, mas bem. Nós fizemos aí miúdos, formação boa de miúdos. É verdade, é verdade. Desde o Filipe, o Alvarinho Parente, que foi campeão, depois o António Costa Costa. E infelizmente alguns outros ficaram pelo caminho porque olha, não havia tempo. E hoje em dia tem até um bocado a razão de ser da Méritis, da qual nós fazemos parte da associação para tentar ajudar alguns miúdos não nos automóveis. Qual é o nome que nós temos? Méritis. 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 Mais um bocadinho. Méritis. Mas olha, estás agora a falar na tua equipe de cartos e falaste do António Félix da Costa. Também é justo dizer que o pai Félix da Costa foi dos que… Com a Castrol. Com a Castrol. É verdade. Foi eu desde muito cedo. E a medida ajuda aos produtos dos meus amigos. Exatamente. E eu lembro-me do pai Félix falar comigo para ajudar o Duarte em Inglaterra, quando o Duarte foi fazer a fórmula de MW. MW. E o Tiago Monteiro para ajudar o António, quando o António foi lá para fora. O Tiago, o António é mais tarde? É mais tarde? É quando nos lávemos ficar de uma ideia. O pai Félix acho que sempre teve a consciência que os mais velhos podiam ajudar os mais velhos. Os mais novos. Justiça seja feita. São poucos. Mas é pouco. Se calhar é o único. O que eu conheço… Acho que os pais são um bocado desconfiados em relação aos outros pilotos que estão ainda em atividade, como tu estás, no estrangeiro, ou desconfiados ou envergonhados. Não sei. Não percebo porque é que não pedem isso, pai. Ainda agora estive lá em Long Beach com o Filipe, fui ver o João Barbosa e o Filipe, estava lá um brasileiro, Filipe Nasce. Filipe Nasce. Filipe Nasce. Ele conhecia o tio dele, que anda sempre com ele, porque o tio dele correu comigo em Fórmula 4 em 87 em Inglaterra. E eu já não o vi a Deus em 87. Foi muito engraçado que eu nem sabia, como também não sabia o engenheiro do Filipe e do João, que é engenheiro do João há 8 anos, estava no Zinni Light quando eu estava lá em 93, conhecia logo o tio, mas não interessa. Mas esse brasileiro que teve-me a contar os passos dele e teve-me na Fórmula 1 com a Sálvora e tal, ele pediu ajuda a todos os brasileiros. Pediu ajuda aos brasileiros todos para ir para Inglaterra e para começar e para andar. E na Fórmula 1. Os brasileiros já têm por enorme esse esquema feito. Nós temos ainda muita coisa para... Também é complicado nós, desculpa, estou-te a interromper, mas é complicado o piloto que vai ter sucesso ou que está a ter algum sucesso, esse é que deve pedir ajuda. Porque há muitos que são mais uns que dificilmente vão dar o passe e quando pedem para ajudar no início é muito complicado. É muito complicado para nós todos ajudarmos quando não sabemos nada. O que é que vai? Aconselhamos. O melhor é dar um correio de cartas, andar o melhor possível e se conseguirem começar a ter bons resultados, aí pensar numa estratégia. Porque ter dinheiro não basta, não é? Sim, sim. E o problema na inicial era normalmente é esse, é bem pedir, e nós temos muitas vezes, com o Nuno e comigo, há muita gente, miúdos também. Alguns até nunca andaram. É, alguns até nunca andaram. É, pá, eu tenho jeito, eu quero fazer este sonho e nós incentivamos a ter esses sonhos. Tens de começar para algum lado. Mas aquilo que tu focavas é, há um padrão de, como tu dizias também, se calhar de pais, em que os miúdos não nos vêm pedir ajuda. Se calhar porque os pais têm logo, a priori, a ideia que não. Então vai, sei lá, agora imagina, os chaves, que eu não conheço, mas vai bater à porta do Pedro e pá, o Pedro vai agarrá-lo para ser o manager dele e quer uma comissão. E, muitas vezes, a ideia que eu tenho é que, ao fim destes anos todos, os conhecimentos que nós temos. Tu vê, tu há 30 anos, para isso, para a Van Diemen, sei lá, como é que tu fostes para a Van Diemen, deve ter sido alguém que conheceste. Tu, hoje em dia, pegas num telefone e tens na tua agenda um leque de contactos que os brasileiros já tinham há 30 anos através dos fitipalos. E quando eles chegavam, olha, tu vais, tu vais falar com este, este e este, e se venhas à minha parte. E agora fica. E isso é um dos pontos que nós podemos ajudar. Mas isso é tudo é possível de chegar, bater à porta e dizer, eu sou um não sei quantos, gostava de ter a oportunidade de testar, mas essas possibilidades que nós temos consciência que é assim, que é fácil, é fácil ir à melhor equipa e pedir para fazer um teste. Podem dizer que não, porque não têm os outros pilotos. Mas se tiveres dinheiro para pagar um teste, eles, se calhar, aceitam. Eles vão chegar a ver, então, como é que tu andas nisto. Mas mais do que isso, é fazer uma estratégia, fazer uma linha da carreira. Dizer, pá, vamos focar, focar aqui na melhor equipa, estar na melhor equipa neste campeonato. Se conseguimos ter bons resultados, então passamos para ali ou para ali. Aconselhar passo a passo perante a situação em si. E não o apresentar esporadicamente este ou aquele. É, no fundo, traçar uma linha na carreira do... Mas aí já estás a fazer um pouco. Imagina, aí o comerciamento, aí já estás a fazer um pouco o que nós fizemos. Tanto carreira, não é? O que nós fazemos com o Filipe, nós pegámos no Filipe desde o cargo. Sim, claro. O Filipe é como se fosse nosso irmão mais novo. Mas o Filipe nós fizemos uma gestão, somos os gestores de carreira dele, para além dos irmãos, como foi o meu irmão comigo, mas o Filipe é o tipo de pessoa que está connosco, mas se for preciso, liga ao PETA e diz, Pedro, estou aqui. E esse tipo, às vezes há um contacto, ou o meu irmão, o meu irmão se calhar, se tem dúvida, é Pedro, olha, o Filipe está agora nos Estados Unidos, está lá um engenheiro que tu conheces, e esse contacto às vezes é que é essencial e as pessoas parecem que têm vergonha de fazer. Sim, o que parece é que há vários níveis em que tu podes contribuir, não é? Não precisa de ser uma gestão de carreira desde o princípio. Pode ser um prãozinho, um toque, um contacto, abrir uma porta. Somos um país pequeno, não é? E somos poucos. Mas essa mensagem fica aqui, não é? E é o maior. Estamos a passar essa mensagem, no fundo, nós aqui estamos a mostrar-nos aberto. Nós esperemos todos com isso. Eu pelo menos, eu. Abrir as portas todas, muitas vezes abres as erradas, não é? Claro, muitas cabeçadas, é, claro. Quando saímos da Fórmula Opel, eu fiz três anos de Fórmula Opel, porque eu, ao segundo, não tinha tempo para ir para a Fórmula 3, não arranjei tempo, tive que repetir a Fórmula Europa para tentar ficar ali em banho-maria. E há uma estratégia que se cria com o Manel e comigo, no final do 93. A única maneira de nós conseguirmos dar o salto para a Fórmula 3 para um campeonato importante, e havia dois na altura, que era o inglês e o alemão, só conseguimos se formos unidos. Fomos tipo uma equipa portuguesa, um time de Portugal, como fizemos na altura. Porque se o Manel for sozinho e eu for sozinho, não tínhamos maneira, não tínhamos maneira de arranjar. Conseguimos, a parte do dinheiro conseguimos arranjar. Mas houve um ponto em que nós não fomos, nós fomos bater à porta na altura do... Nas férias de verão, de 93, fomos bater à porta do Domingos, que era amigo do Manel, mas era nosso conhecido. Domingos, nós temos isto, demos três ou quatro, o que é que podemos fazer? No Domingos chegou, ligou para o Willy Weber, ligou para o Helmut Marco, e ligou para o Ziggy Muller, quando nós acabávamos por ele, e ele nunca me esqueceu de ir-nos falar com todos eles, que chegaram à porta. O ministro Rodrigo Rebra, o Botardo, o Dr. Mark, que me recebeu... Um mês passado um ano já estava a ver, eu correio com ele, mas... É, pá, dois portugueses na mesma equipe, não quer nada disso. Entraram-nos e saímos. Mas esses contactos às vezes, e o Nunes nisso teve um papel enorme, Enorme, sim. Connosco, e não tanto, mas... E com ti, até indiretamente, quando ele te convida para fazer o teste do DTM, ele te convida porque não foi. Tudo melhor ou pior, eu acho que nós devíamos tentar sempre... E nós temos essa... parece que temos essa dragona. Nós beneficiámos muito, tu e eu, Primeiramente do Pedro Mato Chaves, depois do Diogo e do Pedro, conforme ao Opel também, com o nosso nome... O nome de Portugal começaram a ficar... Os players começaram a ficar muito bem vistos pelos resultados, pela... E então eu lembro, perfeito, o primeiro teste que eu fiz de forma Opel, não fui logo na melhor equipa, onde o Pedro tinha sido campeão. Foi o Pedro que me levou, olha, está aqui outro português, saiu da Fórmula 4, ganhou e tal, tem algum jeito, vejam lá e tal... Obviamente que seria uma grande ajuda, não é? É uma... Portanto... Da Fórmula 4, este tipo quando chega lá em 85, cai em 86, nós éramos tratados... Não, porque virou-se a agulha a uma certa altura, ele foi indo para a Fórmula 4, porque já trazias do Simões, não era, também... Claro. E de repente, não sei porquê, porque é que fomos para a Fórmula Opel? Porque é que fazias para a Fórmula 1? Era um campeonato internacional com... E a Opel começou a roubar muita gente à Fórmula 4, porque já tinha asas. Exatamente. E os Sleaks. Os Sleaks, e acompanhava a Fórmula 1. Era um campeonato novo internacional. A Opel estava a pôr muito dinheiro lá dentro, o Akinan e o Alan McNeish, que fizeram a equipe da Marlboro lá... E, pá, a Fórmula 4 era muito sucesso, acho que ainda está forte em Inglaterra agora, mas em 87, a primeira corrida que eu fiz em Fórmula 4, em... Silverstone... Silverstone Club, no pequenino, tinha 52 inscritos, pá, só alinhavam 34, o resto ia para casa. E 34 era muito... E aquilo era, pá, era um campeonato do mundo. Todos os gays que ganhavam o seu campeonato em casa, no seu país, no ano a seguir iam para a Inglaterra. Tinhas o Thomas Mezera, que era um australiano. Pá, tinha... de Austrália, de França, de todo lado. O Filipe Fabre, que era um sucesso. E o festival era impressionante. Ah, o festival era... O festival era... Era um festival. O festival começava-se numa feira, pá. Quando lá cheguei a primeira vez eram 140 inscritos, ou 150. Era, era uma loucura. E vinhas à sexta-feira e vinhas-te embora. Jogavas lá, era... E eu ia ao domingo, que eu ia à final. Fazias uma maga e vinhas-te lá e embora. Tu não. Estava até domingo. Eu vi uma... Ganhaste uma Fórmula 4 Festival? Não, não, não. Não. Eu andei a pancada no Fórmula 4. Fiquei sem licença de esportivo. Quantas corridas ganhaste no Fórmula 4? Não sei. Inglaterra? Não sei. Fiquei em segundo nos dois campeonatos. Era o RAC e o ESO. Era o RAC e o ESO. E na Fórmula... Dois ou três? Dois. No festival ganhei as minhas mangas todas e na semifinal ia em primeiro. Que era da fábrica, não é? E o outro gajo da fábrica, da Reynard, era o Córdoba. E ele na reta da meta, sempre colados, não é? Sempre a guerra do costume. E, não sei. Faltava o pai quatro voltas para acabar a semifinal e eu acho que ia ganhar. E ia sair na primeira linha para a final. Porque a tua semifinal fazia esta linha e a outra semifinal fazia esta linha. Fiquei com os cartas em sertão. E o gajo, na reta da meta, encosta-se a mim, não é? Eu encosto-me ao muro. Brandes Atos fazia-se encostado ao muro. Depois vinhas para as coisas assim, não é? E o gajo sai de trás de mim. Eu acho que foi sem querer. Hoje, na altura, não achei. Mas o gajo sai de trás de mim e ao sair de trás de mim calculou mal, deu-me na caixa. E eu entortei e bati nos quadros dos gajos dos mecânicos. Toda a malta estava a mostrar os quadros. E ele foi fora também. Eu bati na reta. Não, o gajo continuou. Não, ele foi fora não foi penalizado. Não, não, não. Apá, foi mesmo assim. O gajo sai e eu entorto no muro da coisa. Passei do carro e fui para a balança a esperar o gajo. Faltavam quatro voltas a fazer. Fui para a balança, o gajo chegou à balança. E eu tirei o carro para fora. Não tirei, porque o gajo ainda estava com os cintos. Puxei-lhe o pescoço até. Exato. E depois aqueles bandeirinhos ali do parque separaram e tal. E acabou ali o meu fórum, o festival. E tiraram-te ao mesmo tempo? Tiraram, chamaram-me. Pá, eu era um insurreto do cara, na altura. Agora não sou. Mas na altura, o gajo foi ao colégio dos mestres desportivos e o inglês começou a dizer que me ia pôr um endorsement na licença e tal, porque tínhamos feito ali uma cena no parque que eu tinha atacado o gajo. E eu contei se eles não me iam desclassificar o gajo. Pá, que eu ia na reta da meta, pá, eu ia mesmo... E eles não fizeram nada? Não, não, o gajo não. O gajo era a fábrica. Era Reiner, Adrian Reiner. Ah, do Córdoba. Era um Córdoba. Mas o Ralf Ehrman também depois de fora. Estás a ver, porque tinha o outro carro da Duckems, que também estava na outra semifinal e tal. É aquela cena. E o Adrian Reiner fez muita força para o Córdoba ficar, não é? Para ganhar a final, a semifinal. E eu estava ali um bocado abandonado. O gajo, o Ralf Ehrman, não se meteu muito porque tinha o Duckems, o carro do outro gajo, pá, que estava na outra meia-final também. Era uma possibilidade de sair na primeira linha e tal. E pá, eu contei, mas vocês não vão fazer nada ao Córdoba. O gajo deu-me por trás e tal. E eles, ah, isso não tem nada a ver e tal. Paguei na licença. Era a última corrida do ano, não é? Brilhar. Vamos fazer o endorsement. Eu não tenho tempo para esperar. Vim-me embora. Dei-lhes a licença. Mas tu tens mais que essa. Mas há algum momento que você andou à placada na pista? Mas tinha licença portuguesa? Não. Eu também tive a licença do RAC. Eu tinha a licença inglesa. Acho que tinhas que ter, ou não? Acho que tinhas que ter a licença inglesa para o campeonato inglês, não. Mas isto é, é só gente que vem. Eu também tive a licença inglesa para fazer o campeonato nacional de Alcalotes. Eu fiz sempre a portuguesa. Nunca fizeste lá o campeonato. Fiz, fiz. Fiz corridas do inglês. Há muitas corridas. Mas fiz sempre a portuguesa. Mas que fizesse o campeonato inglês, de facto. Estás a dizer isso, não diga 100%. É possível para fazeres de inglês que é que tive de tirar lá. É possível. Não me lembro. Estás a dizer a portuguesa, mas lá nessas corridas tinhas de ter uma carta do clube português, do ACP, de dizer que atavas e não sei o quê. É verdade. Mas está aqui só gente bem. Nós já sabemos que é um homem do Norte, desta maneira, a defender as cadeiras para o outro. Não, aqui é o rapaz. Há algum de vocês ainda há pancada na pista? Não. A pancada? Quando eu digo, não, peraí, pancada... Encostar o capacete, encostar o capacete. Isso não é pancada. Tipo piqui. Tipo piqui. Não, não. A pancada não quer negar pancada. Não, não. Eu não. Quer dizer, com outro piloto? Com outro piloto não. Eu sempre fui também super... Só o meu pai. Eu não. Os cartas ainda. Exato. Mas eu andei uma vez. E a história é papel químico é tudo. Eu vinha na final do último período do Fórmula 3 de Almeida. É química não pode ser porque não vinha assim primeiro. É quase. E era mais... Devia ser o décimo, décimo nono. Descimo, décimo nono. Uma discussão um pouco... Por acaso não vinha lá na frente. Mas o... O Hensler. O... O Wolf Hensler. Ele depois agora é piloto a Porsche. Há pôs-me em... Em Okanheim. Na última corrida... Aliás, no último fim de semana, que era a penúltima corrida, a corrida de sábado, põe-me... Pá, deu um pancadão. Aliás, para que possas terem uma ideia, dá-me um G lateral de pancada no... Fiquei na réu, não sei o quê, na equipa do Dr. Mark. Pá, eu saí, perdia a hipótese na altura de lutar os três primeiros do campeonato. Estava a lutar com o Schumacher, na altura, e com o Fontana. E... Chego ao... Precisamente, pronto. Chego... Pá, ele era grande também. Chego lá, sempre fui a buscar aquelas nossas forças de luz e tirei dentro do carro. Arranjei-lhe o fator. Tirei. E tive o azar de dizer em inglês. Hã? Forte. Hã? Forte. Já era forte. Mas tive o azar de me dizer em inglês e... Vocês conhecem-me, não é a minha postura, mas... Pá, a próxima vez que tu fizeres isto, tem pista. Eu mato. Estou assim. Só que em inglês, ele tem português. Os tipos chamaram, desclassificaram dessa prova, desclassificaram de poder ir à corrida de mim, ou seja, eu completamente fiquei fora do pódio do alemão. E a ele não lhe deram permissão não. Agora lhe pagou, tipo, na altura, duzentos contos. Isto para dizer que é a mesma coisa. Há ali sempre coisa que eles... E nós, apesar disso já foi em noventa e pouco, hoje em dia tenho a certeza que isso não se passava com português. Nós hoje em dia... Não, se tu agisses como agiste, irias... Ser penalizado. Ser penalizado mais do que foste na altura. Não, mas ele é... Muito mais. Mas é porque eu não... Aquilo que eu fiz é completamente repreensível. Agora, o que ele fez é que... Mas tu não envisavas fazer nada. Não, o problema é esse. Ele não vai ser... O problema é esse. O problema é que tu sentes que chegas ao fim, e hoje em dia a ideia que eu tenho, se tu tiveres uma situação dessas, eu sou o primeiro a julgar uma coisa dessas. O problema é que tu... O Pedro faz uma coisa dessas, e ninguém fez nada ao outro. Ninguém. Eu fiz aquilo, o alemão não foi nada. Os tempos são outros. Tu hoje em dia já não... Mas... Os tuas são diferenças... Está demais. Está demais, está demais. Eu acho que está demais. Tchau. Tchau.